Opa, salve salve família, vocês estão bem? É claro! O vídeo de hoje é meio diferente né rapaziada, do que vocês estão acostumados aí Normalmente eu sempre trago vídeo de Free Fire Mas hoje eu resolvi estar testando um jogo diferente aí que eu vi que muitas pessoas estavam pedindo E eu também assisti bastante e achei muito legal e resolvi estar trazendo aqui pra vocês Que é o Blocks Fruits né, como vocês podem ver aí na tela Eu nunca joguei esse jogo aí rapaziada, vai ser minha primeira vez nesse vídeo Nunca trouxe aqui no canal Então espero que vocês gostem né rapaziada Caso vocês querem que eu traga mais vídeos sobre esse jogo Já deixa aí nos comentários, eu vou estar respondendo geral, dando like nos comentários E é isso né família, antes de estar indo pro vídeo aqui Só queria estar pedindo like de vocês, caso vocês gostem do conteúdo Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho que é muito importante Sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal, você ser o primeiro a estar sendo notificado E estar assistindo em primeira mão aqui todas as novidades que eu estar trazendo pra vocês E agora que eu já falei pra vocês o que vai ser o conteúdo né Bora lá, vou estar começando aqui rapaziada, só apertar esse botãozinho verde Não liguem se eu estiver meio burrinho né rapaziada, meio noobzão Mas é a primeira vez como eu falei no começo do vídeo né, nunca joguei Aqui é pra escolher o time Já vou estar escolhendo aqui o dos piratas rapaziada Vi muitas pessoas jogando e escolher o do pirata também, eu acho que é melhor né Já escolhi E família, como vocês podem ver eu estou com essa skin aqui, não era a skin inicial que veio Eu não gastei nada pra ter essa skin aqui, caso vocês querem que eu ensine e traga um vídeo aí mostrando como que eu consegui essa skin totalmente gratuita rapaziada Eu trago o vídeo pra vocês, é só vocês deixarem nos comentários Eu não gastei nada, consegui de graça e estou usando ela, ela é bastante bonita, bem top aí rapaziada Pra vocês que já são mestres né, aqui especialistas viciados em Blocks Fruits Deixa nos comentários aí dicas pra eu estar evoluindo Dicas de que eu posso estar comprando, fruta, habilidade que eu posso estar upando Vou estar seguindo as dicas de vocês aí nessa série família Pretendo eu estar trazendo mais conteúdo, caso vocês queiram Já vamos estar puxando essa missão aqui né, derrotar 5 bandidos Rapaziada, só sei que tem que puxar essa missão aqui de começo porque eu assisti alguns vídeos Mas foi bem por cima mesmo, não sei nem os comandos aqui de atacar nem nada Olha lá, já estou até me perdendo aqui, como que ataca rapaziada? Ah, eu vou ficar apertando aqui os botão né, não sei o que fazer Vou ficar clicando aqui, vai saber se alguém, algum botão aqui desses ataca Nossa, eu estou tomando, achei, achei que foi eu que fiz aquilo, nem fui, foi o cara Tropa, não estou conseguindo bater neles Nossa, o cara está só me batendo, já apertei vários botões aqui, o que que é isso? Será que é por causa desse PVP desativado ali? Ah não, agora apareceu aqui o menu ó Eu apertei 1 Agora que eu vi ali embaixo estava escrito número 1 parte do combate Agora vai rapaziada, vamos ver aqui se eu dou uma surra nesses caras aqui O Z dá o ataque rápido aqui, aquele que dá uma empurradão pra frente E se eu ficar clicando aqui com o botão esquerdo do mouse, aí ele vai começar a dar soco Ou já está vindo dois, pode vir uma empurrada aqui ó, quero ver os dois aguentar Ali a barrinha já está descendo ó, já foi um, já pode vir um outro aí ó Você é louco rapaziada, já foi os dois Não tem pra ninguém não rapaziada, esses bandidinhos aí fraquinhos aí Não dá conta não Eu me achando aqui, levando esses caras fraquinhos aqui Que é os inimigos primários Imagina mais pra frente os inimigos que devem ter bastante forte Desse jeito que eu estou aqui, provavelmente não aguento Aí eu já subi pro nível 2 Já peguei umas experiências Quero saber como que eu consigo comprar as frutas aqui Tá evoluindo minhas habilidades, o nível delas Quero ver rapaziada Provavelmente eu vou estar deixando várias coisas a passar aqui né Que ia estar me ajudando a estar subindo mais rápido Mas como eu falei, eu sou iniciante, não sei ainda Deixa aí nos comentários dicas pra eu estar evoluindo dentro do Blocks Fruits aí Que eu vou estar seguindo as dicas de vocês tudinho A maestria ali do meu ataque já subiu pro nível 3 Deixa eu dar mais umas pancadas aqui ó Já peguei nível 5 rapaziada, fala do homem O que eu tô percebendo aqui é que eu tô falando muitas vezes a palavra rapaziada né Me desculpem aí que eu tô muito acostumado a falar essas palavras E aí tá os status né Provavelmente é aqui onde vai estar subindo o nível das minhas habilidades Já vou colocar aqui metade dos meus pontos em ataque e defesa né Que é o soco e a defesa ali Já aumentou a minha vida e a minha energia E já apareceu aí a missão recomendada pra nós Apertei rasteira aqui né Ali ó, já tá marcada aqui do lado Achei que era mais longe né Já é a mesma missão de tá pegando os bandidos Então vou tá dando uma farmada aqui né rapaziada Porque aí só vai tá repetindo a missão Então deixa eu dar uma farmada aqui e já já volto com vocês Tome, 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 tome Eita família, já foi ó Já tá no nível 6 Então ali foi só na cara, não aguentou não Não deu pra ele Eu vou tá chamando vários aqui pra porrada rapaziada Será que vai dar bom? Quem confia digita 1 O que eu percebi aqui é que o dano dá em área né rapaziada Se tiver vários players assim, inimigo Qualquer coisa perto de você e tudo junto Você consegue acertar vários ao mesmo tempo Então vamos ver aqui se o combo funciona né Tentar levar eles tudo junto É, pelo visto tá funcionando A vida deles ali, a barrinha tá descendo rapidamente Ó, já dei aquele ataque rápido ali embaixo É, já peguei amanhã rapaziada Você tem que dar o soco em todos De um de cada vez Esperar juntar o bondinho e arrebentar eles Já subi pro nível 7 aí Tô com 1.239 de dinheiro E vamos tá upando aqui O soco e a defesa né Porque eu não tenho as frutas aqui O bloco fruta Eu não tenho né Então não faz sentido eu tá gastando meus pontos ali Então já deixa eu tá upando aqui O soco Também upei a defesa Tá no nível 10 ali as duas E agora que eu já upei minhas habilidades Deixa eu tá procurando aqui O que tem mais pra fazer nesse mapa Vi que tinha outros bonequinhos aqui pra trás né Ali ó, perto daquelas casinhas Deixa eu tá olhando aqui Ah, é só ensinando o comando Vamos ali nesses bonecos aqui Ver o que eles tem pra me oferecer Ah, ele aqui ó O que vende as frutas Deixa eu ver se dá pra eu tá comprando aqui Olha lá, eu caço blocos frutas Vamos ver aqui quanto que é o preço Pra eu tá comprando alguma Que isso rapaziada Os caras é 5 mil a mais barata Não tem dinheiro não rapaziada Tô duro 30 mil Que isso rapaziada Acho que eu vou ter que evoluir bastante ainda Pra tá a primeira fruta Já deixa nos comentários aí Uma fruta boa Pra eu tá adquirindo aqui no começo Se compensa Eu tá pegando uma fruta aqui logo de começo Ou se é melhor Ficar aqui no combate mesmo E ficar evoluindo aí Só o soco e a defesa Também tem katana aqui ó Mas eu nem vou comprar Vou continuar aqui no combate mesmo Nas mãos Vou tá acabando com mais uns bandidinhos aqui E já volto com vocês Bom já deu evoluído a boa aqui né Deixa eu tá usando meus pontos Como vocês podem ver Já deu uma melhorada aí No soco e na defesa Por enquanto Enquanto eu não tiver uma fruta Eu vou ficar só no soco e na defesa Aqui aumentando E eu acho que já tá na hora De nós procurar novas missões né Eu vi alguns vídeos né Que aqui tem barco Então deixa eu tá pegando Um barco aqui E tá procurando alguma ilha Pra eu tá conseguindo Outras missões Pra eu tá upando mais rápido né Deixa eu tá puxando o bote aqui Aqui ó É grátis rapaziada Ó aí sim Que barquinho me churuca hein Já tá vendo aqui Se o outro também puxa a mesma coisa Ah bote grátis É provavelmente a mesma coisa É a mesma coisa rapaziada Mas vamos com ele aí mesmo Vamos nessa missão aí Como que entra aqui agora nele Ah é só passar em cima aqui Já tá marcado o objetivo ali Como esse barco é muito lento né Vai tá demorando pra chegar Eu vou tá dando uma aceleradinha aí Pra vocês Já cheguei numa ilha aqui né Ó já tem um maluco aqui Ó ele tá me seguindo aqui Já vou até sair correndo aqui Pra ele não me matar né E como vocês podem ver Eu aprendi a dar o dash aqui né Tava testando aqui as teclas É no Q aqui que dá esse dash Não sabia Mais uma coisa aí Que eu aprendi né Daquele jeito Vamos que vamos Vamos aprender muito mais ainda Aqui é a loja né É ali embaixo o objetivo Já vou tá indo lá Já tem um cara ali né Já tô vendo Provavelmente vai puxar a missão também Aqui é de missão né Vamos ver qual é a missão dele aqui Interagir Ah aqui é pra derrotar macaco Gorila, rei gorila Ó nem tem um nível pra ir aqui no gorila né Deixa eu voltar E provavelmente o único que vai tá disponível é o macaco né Imagina esse rei gorila rapaziada O quão forte ele é Já deixa eu tá indo nos macaquinhos ali embaixo né Já avistei alguns Rapaziada Já deixa o like aí se você tá assistindo até agora Você é um mito Ajuda demais aí no like Se inscreve no canal pra não chegar nos 9 mil inscritos Não esquece de me seguir lá no Instagram O link tá aí embaixo na descrição Sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal Eu aviso lá e você vai tá sendo notificado Vai tá sempre por dentro das novidades Que eu solto aqui no canal Minha maestria é G11 né Bora ver se esses macacinhos aqui é fortes Ó rapaziada Demora mais hein Eles tem mais vida Demora mais pra derrotar eles Mas é bem rapidinho também Eles dão nos anima mais Mas nada que seja Crucial né Pra me derrotar Quando eu chegar ali na maestria 20 Eu vou tá desbloqueando outro ataque Então espero que eu chegue bem rápido aqui Bom galera Já fiquei aqui um tempinho né Como vocês podem ver ali Minha maestria tá no 20 Fiquei aqui só Matando aqueles macaquinhos né rapaziada Já subi aqui pro level 18 E esse aqui é o rei gorila né Olha o tamanho do monstro rapaziada Vou nem chegar perto né Que vai saber se ele não me dá um hit aqui Ou ia hit aqui Morro na hora Ficar com esses macaquinhos aqui Que eles não dão pro cheiro não Aí minha tropa Depois de tá farmando ali né Vamos ver aqui se eu já desbloqueei o gorilas né Que era no nível 15 Bora ver se eles são mais fortes aqui Quanto de dano eles dão Oxe família esse cara aí Querendo me levar aí Vou até sair fora Ali está ele o gorilinha Já vamos pra pancadaria aqui ó Já tô bem forte rapaziada até Levou 21 né Mas ele já tá nível 21 também Daquele jeito já Minha vida e energia já deu uma upada Porque eu subi aqui Só o soco e a defesa Bom Acho que pra um primeiro vídeo já tá bom né Vocês tiveram experiência aí Eu também De como foi aqui Começar no Bloxfruits pela primeira vez Já O vídeo já tá bem grande Então já deixa nos comentários aí O que vocês querem ver Família Que eu vou tá trazendo pra vocês aqui O episódio 2 Continuação aqui dessa saga Quem sabe aí no próximo episódio Eu já conquistei a minha primeira fruta né Já deixa nos comentários Dicas pra eu tá evoluindo Já explode o botão do like aí Família Deu muito trabalho pra tá fazendo esse vídeo Um vídeo bastante grande aí Falando né família Mostrando aqui a minha experiência Já deixa o like Que o YouTube entende que vocês gostaram Vai estar recomendando Para mais pessoas que querem ver Bloxfruits aqui no canal Já se inscreve também Pra não chegar nos 9 mil inscritos E não esquece de estar ativando o sininho Que é muito importante Rapaziada Não custa um segundo É de graça E ajuda bastante aqui no canal Ativa o sininho Que assim que sair vídeo novo Você vai ser notificado Tamo junto é nóis Fui Fui